oi meus amores tudo bem gente seja bem-vindo mais um vídeo aqui no nosso canal e pessoal tô com essa cara assim porque o sol tá queimando nós estamos pessoal a lari tá aqui ó e o flávio tá ali na frente e hoje nós resolvemos gente fazer um vídeo bem diferentão aqui para o canal a gente ignora meu rosto enrugado porque o sol tá matando hoje nós resolvemos fazer um vídeo bem diferentão para o canal que é escorregar gente nesse morro até lá embaixo vai dar merda vai vai dar merda vai não sei se a gente vai conseguir pessoal porque é perigoso né gente então nós vamos tentar escorregar não sei se vai dar certo não vamos tentar escorregar gente não naquele papel ali ó papelão ali ó vamos ver se a gente consegue né i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away as you fade away yeah i'm bout to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same i don't really wanna hurt you but i can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change i need today i promise that i've never felt this way i really hope that you will choose to stay through all the pain i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way because you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i'm on you too ah oh ah oh 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 i o oh 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 Pobre a fogo, cara Não tem nem diversão, a grama acabou tudo Meus amores Não conseguimos, gente Fazer o desafio Do escorrega, escorrega, escorrega Sei lá que desafio é esse que a gente inventou aqui Do escorregando no papelão, né Na grama, porque o Flávio tá falando Que não tem grama, então foi complicado E a hora acabou levando tão baço Ali, então a gente resolveu parar Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né Pelo menos a gente tentou, né Um beijo no coração de cada um E tchau